Foi uma satisfação muito grande e uma surpresa muito agradável pela confiança que o Sullivan depositou em nós e uma oportunidade de estar transmitindo o que a gente aprendeu ao longo da formação do coaching. Escrever o livro foi um desafio, até porque o meu tema envolvia consultoria e coaching, mostrar as possibilidades e os limites de cada uma dessas ferramentas, mas nós contamos com todo o apoio da equipe Slack, então foi desafiante e muito confortante também. O Sullivan, como disse alguém aqui na noite, ele é um cara, é uma pessoa extremamente dedicada, um profissional também muito dedicado, se esforçou tremendamente em toda a nossa formação, com a própria Slack, todo o apoio, só tenho a agradecer ao Sullivan e foi o que eu falei no depoimento. Depois de conhecê-lo e ter a formação com ele, eu me considero uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Se tivesse que resumir transformação e possibilidades.